TV Câmara Informa O sorteio dos 816 apartamentos que estão sendo construídos na Zona Sul de Marília acontece no próximo dia 28 de junho. Foram mais de 15 mil pessoas inscritas. Os apartamentos possuem 42 metros quadrados e as prestações podem variar de R$ 25 a R$ 80, correspondendo a 5% da renda dos contemplados. O diretor-presidente da Indurbe explica onde e como será o sorteio. Vai ser no dia 28 de junho, vai ser um domingo, na parte da manhã vai ser às 10 horas. Nós calculamos que até às 4 horas terminamos, porque nós temos muitas pessoas a serem sorteadas. São 816 apartamentos. E esses 816 apartamentos nós temos que reservar alguns para mulheres, chefes de família, alguns para idosos, alguns para o favelamento, algum de interesse social, que são aqueles que estão na justiça, que a prefeitura é obrigada a dar algum imóvel. Então, vão ser sorteadas em diversas, vamos falar, em urnas, que vai sortear para idosos, vai sortear o número de suplente para idosos, o número de suplente para os moradores da urna geral, para a mulher-chefe de família. Então, nós esperamos que até a parte da tarde nós terminamos esse sorteio. Nós temos para esse prédio, para os apartamentos, nós temos em torno de 15.674 famílias inscritas que vão concorrer. Nós estamos aos poucos tirando esse pessoal que estão sem moradia. E essa daqui é uma etapa, nós temos mais no fim do ano que vem, lá para Parinópolis, 1.376 casas. Estamos vendo mais alguns, o prefeito está vendo mais alguns empreendimentos. Enfim, para eliminar o máximo possível aquele pessoal, aquele morador, aquele habitante de Marília que está sem casa.